Olá, meu nome é Sarlene Macuxi, eu sou conselheira estadual de saúde, estou aqui para divulgar a primeira conferência livre que será realizada em Roraima. Estou aqui com o presidente do Conselho Nacional de Saúde, que também vai reforçar aqui para nós a importância da realização das conferências livres no nosso país em defesa do SUS. Então em Roraima nós vamos estar realizando através do Centro Acadêmico da CAMED e também do Centro Acadêmico da CAJASAI, do curso de Gestão de Saúde Coletiva Indígena na Universidade Federal de Roraima. Na data, dia 6 e 7, gostaria de convidar toda a população raremense para poder participar e eu vou passar agora para o presidente para falar um pouquinho da importância da realização e também dos eixos temáticos da nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde. Olá a todos e todas, gostaria de cumprimentar a comunidade aí de Roraima, que vai estar participando com certeza desta conferência livre de educação e saúde, são as duas áreas importantíssimas que se interligam, então é importante a realização dessa conferência livre agora no início do mês de junho. E para nós que estamos aí no processo da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a nossa 8ª mais 8ª, o processo de conferências livres é um processo inovador, ou seja, para além das conferências municipais, das conferências estaduais, o espaço das conferências livres para aprofundar o debate sobre os temas, né? Seja da consolidação, da defesa do sistema único de saúde, seja sobre a questão do financiamento, que foi mais nessa época aí de ameaças, de cortes, né? Que atinge a educação, mas que atinge também a saúde, por isso a importância de todos e todas participarem e nós, enquanto Conselho Nacional de Saúde, reforçamos aí então o convite para esta conferência livre de educação e saúde aí no estado de Roraima. Desejar a todos e todas uma ótima conferência livre para vocês.